Salve ao berço do heroísmo Paraíba, terra amada Via látia do civismo Sobre o céu do amor traçada No famoso diadema Que da pátria afronte a clara Paraíba, terra amada Via látia do amor traçada Quando o rebelino assalto O estrangeiro combatia Teu valor brilhou tão alto Que da espelha amarecia E se na te descrevido Teu renato foi modelo Qual o brilho princípio Paraíba, terra amarecia Paraíba, terra amarecia Recoçoando o seu instante Como for teu braço forte O teu gládio lampejante Foi o diamante do norte Quando enfim a madrugada De novembro nos deslumbra Com o sol A tua espada Na legislação Que da pátria Vem do graça Vem do passado de glória Vem do presente sem jaça Do povo e canta vitória E ao teu gesto a luz se faça Salve o verso do heroísmo Paraíba, terra amada Fria lá te amou, se vir Sobre o sangue, a mão passada